Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi, mamatinhas, aqui quem fala é a Dinha E sejam bem-vindos a Season Finale da Terra Encantada 3, gente Mas hoje, nós não estamos sozinhos Nós estamos acompanhados dos nossos abíagos Júnior e Kali Já deixa o seu presente, meu querido E aí, gente, tudo certinho? Eu não posso te bater, cara, que dor Não pode, não pode aqui, a vontade não falta Ah, Blockless é vida E Kali, Kali Gamer está aqui também Olá, gente E por que eles estão aqui, gente? Porque hoje é aquele dia, aquele famoso dia que a gente vai matar Comenta grátis, cara, exatamente Que a gente vai matar o nosso, nosso, treinado de nosso O querido boss, tá? Skeletal Army Que é aquela wave gigantesca com um monte de bicho A gente precisava da ajuda, a gente queria uma ajuda E os nossos amigos estão aqui pra nos ajudar a fazer essa batalha ser ainda mais épica Então, beleza, galera? Vamos começar o episódio aqui Lembrando, tá? Se você gostar, já deixa seu joinha aí embaixo Já deixa seu like A avaliação de vocês é muito importante pra gente, galera É algo que realmente faz toda a diferença E também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Ou com seus amiguinhos Pra levar a palavra marmota pra todo o universo Beleza, gente? É isso aí, galera Contamos com vocês Bora começar Quero ver recorde de like nesse vídeo, hein? Vamos lá Todo mundo Bom, gente Começando aqui a fisagem então com os meus queridos amigos Oi, gente, tudo jóia com vocês? Tudo bom? Vai, vida? Pois é, vai estar melhor que a gente começar a chutar bunda Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Hoje é dia Hoje é dia, tá? Reza linda que são 40 waves que a gente tem que matar com bichos vindo Mudando cada vez a cada wave Não só o tipo do bicho, mas claro, aumentando um pouco também a quantidade Então vamos fazer assim É fácil, é fácil Ah, fácil Primeiro passo Segue nós aqui, sobe pra nossa querida sala de armaduras E aqui tem uma bela subterrânea na armor esperando por vocês, galera Foi a que a gente conseguiu preparar pros dois Porque a subterrânea foi a que eu achei mais fácil de conseguir Que é das mais fortes, né? Lógico, das mais fortes, galera, relativamente é mais fácil Então, por favor, sirvam-se A minha é muito poderosa Ela tá muito bonita Ela é Olha só Estamos nós três com subterrânea arma Só dizendo, galera Essa armadura que vocês estão Ela tem espinhos de 100, tá? Ou seja, o bicho bate em você Você toma dano, claro Mas ele leva 100% do dano que ele daria em você nele também Eu saio esfregando nos bichos tudo Só o poder da armadura Hoje o poderzinho é esfregadinha Ela é bem legal, gente Ela é bem, bem legal Agora eu vou dar uma arminha aqui pra vocês também, ó Nós temos aqui, ó, Júnior Temos uma 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 Crystal Light Sword Ela bate 20 e pouco, tá? Ela é bem legal 23 de dano Ela é bem boa Quem aqui quer ser sniper? Alguém aqui tem vocação pra sniper? Eu Você tem? Eu tenho Júnior Você vai ficar com a nossa Terminator, cara Enquanto você mira, você não consegue andar, tá? Mas ela dá 70 de range de damage Boa sorte Boa sorte Boa sorte Toma aí pra você Isso é munição É a balinha Kali, você vai ficar, então, com a... Eu acho que não vou falar nada Mas eu acho que tu se lembra daqueles duelos De batalha nossa De arco e flecha Lá no leito É, eu lembro Não sei Não vou falar disso, tá? Mas eu tô com o que aí na cabeça Ah, então, Júnior Você é na sua arqueria Gente, estamos preparados Eles também estão com comida, tá? Eu dei comida pra eles Dei um pouco de maçã dourada Que a gente tinha Então, cada um tá levando Umas duas maçãs douradas Fizemos alguns pets Que a gente não tinha Outros a gente deu Do que a gente já tinha, tá? E estamos aqui mais ou menos Ah, eu tô levando um arco extra Eu tô levando muita arma aqui, gente Se alguém for precisar de mais armas Alguma coisa Tem uma outra marminha aqui O que você tá usando aí, Kali? O que é legal Eu tô usando A Krillinator Krillinator e o Crystallite Crystallite Aqui tem essa aqui A Moonshine Ela usa energia Pra dar 20 de dano Hum, interessante Ela é boa Pode deixar com a Kali também É porque ela usa energia Não é complicado Eu falei pra vocês, galera Que eu ia ficar farmando Aquele boss lá Que a gente matou lá Do fantasma lá Lembra? Sim Que é pra pegar a Mind Blaster E eu peguei Muito bom, não é? E eu tô levando o Deep Ball também, gente Que tem 34 de range damage É um arco com 34 de range damage Eu acho que a gente tá forte, tá? Eu preciso de uma arma Eu acho que a gente tá forte Que arma? Quero o poder do Chinelator Pra me chinelar correndo É o Chinelator Eu deveria ser É cada coisa Aliás, dá pra descer aqui, gente A gente vai se descer no elevador Desce de novo, tá? Que ele desce pro segundo andar Isso, desce mais um no elevador Eu sou ruim de quadradinho, gente Calma que eu calei Enroscou Aí Consegui Falam que o banana não engorda, Kali Mas eu acho que você devia rever Esses conceitos Eu entalei É massa É, a banana tá engordando pra caramba Vocês passam o Portal do Nether aqui, ó Sigam meus bônus E não entra no Portal do Nether, né? Não? Não, não Ai, meu Deus O Junior entrou Eu não, hein? O Junior passa do Portal Ah, tô me batendo Não, aí é muito tenso Aí é muito tenso Peraí, vamos lá Salvamento Errou Vocês passam pelo Portal Missão salvação Mas não entra Peraí Cadê aqui? Batamos Cadê? Cadê? Tem aqui que eu passo pro Jair, não Tem Tem, 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 tem Pode vim, pode vim, pode vim Tô matando aqui, tô matando aqui Matei, matei os bichos Matei os bichos Marra, TP Luke 23 Pronto? Isso Vem, vem Cadê você? Tá aqui Tranquilamente Estamos todos bem Aqui tinha armadilha, porra Entre mortos e feridos Estamos todos vivos Aqui o negócio é muito frenético Aqui o negócio é muito frenético, cara Voltou também Ah, voltou? Passou um porquinho? Porquinho é Não, passou dois É um cascudo esses porquinhos, gente Falar uma verdade pra vocês Vamos aqui, ó Corre pra cá Então, venham pra cá Desvia do portal Mudando a frase Desvia do portal Não Pega a cenoura aqui E Joga a cenoura no chão Agora vocês podem adentrar Neste portal aqui sim A gente pode passar A gente tá com todo gosto Com todo orgulho Mas já fiquem ligeiros Porque a coisa não vai ser fácil, viu? Tá chovendo aqui Já se mandou Ah não, o dinheiro tá quieto Pior que tá chovendo Pode vir Pode vir que tá seguro Pode vir que tá seguro Fui Fui Tá seguro, gente Tá seguro Chegaram? Ah, então bem Linda made Agora vamos rumar pra aquela direção ali Que logo ali já tá o negócio do boss Pra gente invocá-lo Aqui vai daquela máxima de dizer Que a cama do vizinho é mais verde que a nossa É, com certeza É a terra mais verde que a nossa Cara, só tome cuidado Com essas gosmas mais verdes no chão Elas tiram muito dano, tá? É, é poison Exatamente Eu estou perdida, gente Cadê vocês? Achei Tá, pessoal Eu voltei pra casa rapidinho Buscar os magical instruments Porque o cabeçudo tinha esquecido, né? Porque eu sou um gênio da batata Mas vamos lá Vamos chamar o Skeleton Army E que comece, galera Era a grande batalha final E claro Que nós não viemos sozinhos, né? Nós trouxemos Olha aqui quem tá no meu laço dourado Aqui Quem tá no meu laço dourado Severino Matador Severino Matador Que vai vir pra batalha daqui a pouco Posso chamar aqui então, gente? Pode Então, em 3, em 2, em 1 Começou 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 Ó, já tem um bicho ali Vai colocar o... Severino, Severino Já tá no chão Vamos lá, tio Vamos lá Ó, esse aqui já foi Não foi não Não tá vindo, tá vindo Vai, mata, mata Mata, mata, mata Vai ficar vindo waves A gente matou, já vem outro Ó, a gente matou É, a gente matou Ele já começa a vir Aliás, esse aí não morre É ele que fica fazendo as waves, eu acho Cara, e esse aí? Bate, bate Ele fica spawnando os bichos Vem, gente Vamos aqui matar Não sei, ele tá parado ali Ô, meu filho Levanta, levanta Levanta Severino, matador Levanta Senhor, anda e trabalha Que por enquanto tá fácil Mas daqui a pouco não vai tá Meu Deus Os elefante caiu Os elefante caiu Cuida Aí, ó O bicho tem que bater na gente Ele tá bravo Sim Ajuda o seu, o Blocklin, mamão Porque esse bicho é meio, meio, meio Hpzudo, né? É Vamos lá, o Blocklin Tá com fome, filho? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa A gente tá aqui no Reguardo Atrás, ó Mano, você bate nesse bichão aqui Tipo, spawna trocentos bichinhos no chão Que vem, tipo, louco pra cima de você Gente, é muito tenso É muito tenso Peraí, tá matando Meu Deus Meu Deus Os caras estão brigando entre eles Eles estão Alguns brigam entre eles, né? Aham Peraí, bati Nossa, nossa Sai pra lá Severino, como você tá, meu filho? Como você tá? Severino, Severino, tá bom Severino, tá bom E o tio, como o tio, como o tio tá? O tio, tá louco no meio da briga aí, gente Ai, meu Deus O tio, tá meio louco Já vou deixar a comidinha aqui Não, o tio tá bem O tio tá bem O Severino que tá aqui Mas tá bem, tá bem Os bichinhos não estão querendo muito bater nele, não Os bichinhos estão batendo mais em mim Ai, que bom Não, agora ele apanhou Nossa, olha os lagos Nossa, olha os lagos Agora ele apanhou Mamô, pera, 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 pera Ajuda Deixa eu dar comida pra ele Ajuda, vai, mamô Vai bater nos bichos Vai bater nos bichos Pronto Eu tô com mais medo de bater no Lucas e na Dinha do que bater nos bichos Você tá aqui atrás O Blocklin, ele vai dar muito Só aqui atrás Só por dentro Mano, vai Vai Nossa, o bicho é muito Mano, pulou o tigre pro lado de cá Pulou o tigre pro lado de cá Cuida, cuida, mamô Vai lá, vai O bloquinho Dá, do dia não se aproxima Olha a cara dele, velho Que louco Bater, spawnou mais um pouco Tá Boa Qual wave será que tá? Ele não marca, né? Não sei, não fala Não conta Podia dar uma dica Devia ter um contador, né? Devia ter um contador, né? Bate neles, Blocklin Bate neles Bate neles Porque só depois da wave acabar Que daí vai vir o boss de fato Sim Vamos lá, bate Vamos ver A gente vai ficar contando Toda vez que ele spawnou um bicho, safado É, toda vez que ele morre Ele meio que spawnou um bicho Tipo, seria quantas vezes A gente conseguiu matar ele já Aham Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tem alguma coisa me acertando Tá, tá, tá Tamo bem, tamo bem Você tá na traseira aqui Cuidando a traseira, tá? Ele solta os bichos E eu já dou um tiro de sniper na cabeça Boa Deixa eu só dar uma comida aqui Pro Severino matador Vamos, meu filho Se alimenta Vou lá, vou lá, vou lá Isso, vai, mamô Boa, vai Vai, mamô Vai que você consegue Vai aqui, mata mais um Nossa, muito bicho Agora, agora Espanou bicho com gosto Mano do céu Muito bicho Olha isso Eles são mágicos A maioria Você não consegue nem chegar Meu Deus Meu Deus Nossa, se não fosse o Severino Severino tá matando mais que nós Sério Sério, os Blocklin tá matando mais que nós Ele volta Ele volta se eu spawnar ele Mas Deixa eu ver Eu perco muito o HP Eu fico muito desprotegido Peraí É bom Não, mas eu tenho também comigo, Junior Pra deixar Pra deixar que eu tenho aqui também Corre, gente Corre, Kali Meu Deus Nossa, muito bicho Muito bicho Começou a ficar maledicente Nossa, agora Nós tá nervoso, gente Mamô, cuida bem do Tião, hein Cuida bem do Tião Que ele vai ser necessário Tem que tomar cuidado Ele entra Ele teleporta Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Esse bicho bate muito em nós Véio do céu Eu acho que eu corri na sua frente Não corri, Junior? É, eu tava dando um tiro Passando na frente Deu um tiro na cabeça É Para de acabar com ele em mim Nossa Mas tudo bem Pelo menos agora Tu não tem Ai, eu bati no Blocklin Desculpa, Blocklin Ih, eu bati no Blocklin Peraí Ele tá de boa 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 Nossa senhora Olha isso de bicho que spawna Mano, olha isso de bicho que spawna É absurdo Peraí, deixa eu comer Pô, Kali Usa outra arma, Kali É, tá Explode É bom A arma é boa A arma é boa Peraí Vou tacar minha arma aqui Não, o meu não solta nada É o outro, então Qual? É, você tem que apertar a botão esquerda Acabou a junta? Ah, tá Não, é que você pegou a outra arma, né A nova que você pegou Eu não sei qual é a munição pra ela também Eu tô com medo de atirar no Lucas Não, o Blocklin nem tá no meio O meu Blocklin não tá aqui O meu Blocklin morreu Morreu, mas tá comigo Gente, é muito bicho Mata os bichos Mata os bichos Limpamos Tá, foi, foi Zeramos essa onda Zeramos essa onda Tem mais onda agora aqui Olha lá Olha isso Olha isso Olha isso É muito bicho, velho É muito bicho Ah, acertei você Acertei você Acertei Mas seu Blocklin, cadê ele? Ele não tá aqui não Ah, eu tirei ele Ah, tirou, tirou, tirou Beleza Foi que ele É bom, é bom Foi essa onda Ai, caiu elefante Eu tirei elefante Vou acertar nele Esse elefante é muito chato Ele tem 250 e pouco de vida, velho Morreu Nossa senhora Nossa, agora é a dos maguinhos Essa do maguinho é pior Ai Ah Ah Bicho, bicho desgraçado Mata Boa, cara, eu gosto dessa espada Porque ela teleporta eu Até o bicho que eu bati Então, tipo, eu acerto ele Mesmo ele sendo mago Eu vou lá pro meio deles E espanco todo mundo Ai, isso é da hora É bom Espero que tenha ninguém aqui É legal essa arma aí É verdade Nossa, olha isso aqui Spawno mais Meu Deus Meu Deus Olha o espadão Meu Deus, meu Deus Pera aí Pera aí Não bate no caverudo ali Não bate no caverudo Pra não spawnar mais Mata os bichinhos primeiro Mata os bichinhos primeiro Depois a gente vai pro caverudo Meu Deus, mano Vai Vai que não é que tá indo, mamã Foi, foi Foi, foi Muito bicho Ele é muito bicho Muito concentrado Muito bicho, velho Vamos bater nele de novo Seria absurdamente impossível Fazer isso sozinho Então, né Completamente impossível Você vai ser rolado em segundos Cadê o bicho lindadinho? Morreu também? Ela tirou Pra não dar problema Ela tirou Aqui como tem muito bicho A gente ia acabar se atrapalhando Batendo nele E ia morrer pra ele É Vamos, vamos lá Vamos lá Bateu Morreu? Posso dar porrada nele de novo aqui? Pode Beleza Mais wave Nossa senhora Gente, não tem fim Não tem fim Não tem fim Não sei Três tigres aqui Três tigres Tigres Três tigres Três tigres Trigo do trigo Meu Deus do céu Nossa senhora Meu Deus do céu Olha isso daqui, gente Me respeita a sociedade Eu já não sei mais onde eu tô Eu não sei mais quem eu sou Não sei Vai Droga, pior que apareceu Eu não quero matar o bichão Eu não quero matar o bichão de novo Eu tenho assim Olha que absurdo Que exagero A sociedade me respeita É, daí de cima é bom Foi, foi, foi Linda Vamos mais uma Nossa senhora Meu Deus Pra que essa violência, gente? Pra que essa violência? Olha isso daqui, cara Que absurdo Me respeita a sociedade Me respeita Meu Deus Meu Deus Eu nem sei se eu tô acertando os bichos De tanto bicho que tem Meu, ô Quantos bichos tem aqui? Cara, uns 200 No mínimo É muito absurdo Peraí, come Preciso de alimento Vocês tão bem, gente? Tamo bem Se a gente não tivesse com Life Regen O boss spawnou O boss spawnou O que? O boss se spawnou Esquerdo Tom Army Army Leader Socorro Qual que é ele? Eu vou morrer Qual que é ele? Vamos morrer não Onde você tá? Tô aqui Tô na pulada Aqui de magia Não morre não Nossa, eu tô também Amarrou Magia Vão, mata Meu Deus Qual que é o boss leader? Qual que é ele? Ele tá no meio Porque ele tá apanhando Ele tá apanhando Aqui, olha no chão Não é eles aqui, ó Três cabeça Aqui, ó Cadê? Aqui, Lucas Pé de mim É verdade, Kali Nossa, ele tá meio afundado no chão Foge, Kali Corre Bate nele Vamos focar nele Eu morri Ele me matou Ele me matou Velho, ele é muito forte Corre, gente Cuidado Vou voltar Peraí Tá, tô de volta A galera deu uma boa limpada na área Ficou só ele aqui, gente Ficou só ele aqui Vocês lembraram tudo Ah, meu corpice Vamos lá, vamos lá Ele tá com menos da metade da vida, gente Mas pulou Não, cuidado, cuidado Pulou o caracol Droga O caracol é muito desgraçado Mano, mas ele tem um ataque muito forte Gente, ele tem um ataque muito forte Cuida Ele tem um ataque bem forte Vou dar, vou dar Meu Deus, meu Deus Meu Deus Peraí Não morre, Lucas Ai Matamos 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 Dropou umas coisas aqui Dropou Boa, time Boa Lightning Staff Meu Deus, meu Deus Pôs uma cogumela aqui Velho, cuida O que é essa Lightning Staff? É o caracol, Lucas Caracol, cogumela, mesma coisa O cogumelo spawnou Olha que da hora, gente Lightning Staff Cria um grande círculo de raios Quando usado Só que ela precisa de duas Wind Rune e uma Strike Rune Eu peguei um Skeletal Banner Que da hora, a Skeletal Banner E eu peguei também uma Commander Boots Deve ser ao set que ele dropa A Skeletal Sword, né? Não, a Skeletal Sword não É a melhor espada do jogo Tá bom, a Skeletal tá bom? Skeletal Boots pegou? Da hora, cara Eu peguei uma Skeletal Blaster Bone Blaster Bone Blaster Bone Blaster Bone Blaster Nunca tem nada, gente Eu comando real Essa cara que não pega nada Eu brilhei Eu brilhei Matei o boss Não peguei nada Pegou nada Mas é a vida, né, Kali? Gente, de qualquer forma Esse daqui foi o último boss Que a gente queria matar Agora vocês entenderam O porquê a gente fez tanta preparação O porquê a gente falou Tanto desse boss O boss em si Ele tem pouco HP Mas ele bate muito forte Só que o problema É toda essa wave Tá? Sozinho É praticamente impossível De fazer na própria week Ele recomenda, né? A última foi muito Ô, Lucas Olha o que eu consegui aqui, ó Joga aí Vamos dar umas bisoiadas Ah, estatuazinha Ah, estatuazinha Ah, estatuazinha Skelepig, estétil É de um dos bichinhos, ó Skelepig, estétil Eu peguei Boa, será? Eu não tô vendo Não, eu peguei A do Skelehopper Que é um dos outros bichinhos também Aqui, ó Que comédia Cadê meu? Vamos lá, Bloklin Vamos comer Ah, eu peguei Também com o Skeletal Banner Muito legal Eu também peguei Quatro Aê, tia Você sobreviveu Tia, vamos Vamos Vem aqui Volta, Severino Volta a vida Meu querido Volta a vida Gente, mas esse daqui Foi então o gran finale Da Terra Encantada 3 Nós finalmente Finalmente Matamos esse Skeletal Army Foi difícil Morri Uma das Praticamente Uma das únicas Boss Fight Que a gente morreu Eu acho, né amor Mas tudo deu certo No final Nossa, foi tenso galera Mas conseguimos Se vocês gostaram galera Deixa seu like Marmota maravilhoso Aí embaixo Belezinha Junior e Kali Muito obrigado De coração gente Por essa participação De vocês E por essa ajuda Que foi fundamental Pra gente conseguir Vencer essa batalha Palavinhas finais gente Muito bom Poder estar aqui Ver isso aqui de perto E gente Quero ver todo mundo Episódio final Merece recorde de like Quero ver a força marmota Matando Arrebentando Esse botão de like Esperando a próxima temporada E as novidades Que vai ter aqui Pelo canal ainda Exatamente gente Exatamente galera Eu queria agradecer Muito grande Beijo A todos E até o próximo vídeo É isso aí galera Deixa eu só pôr esse Skeletal Banner aqui Pra ele ficar bonitinho Rular do lugar Falou gente Lado pela Kali E fui Lado pela Kali Tchau gente